Música Nas pesquisas, no trabalho que a gente fez de campo aqui na região da Transamazônica da BR-63 é que no momento que você abre uma estrada você já proporciona um desmatamento em torno de 100 quilômetros nas laterais das estradas que ela segue a 50 quilômetros de um lado e 50 para outro Música